Salve galera do YouTube! Beleza? Como estão? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo aqui pra vocês da gameplay do Red Dead Redemption no Nintendo Switch estou capturando com uma placa de captura da Elgato HD60 já é uma placa um pouco antiga, porém ela vai capturar bem aí a gameplay lembrando que o Nintendo Switch, o máximo que ele consegue é 1080p ainda assim, né? Ainda tem aquelas limitações lá que a gente já sabe e o Red Dead Redemption, como vocês sabem, não tá rodando lá naquelas maravilhas mas eu resolvi trazer uma gameplay aqui pra vocês, muitos de vocês aqui no canal gostam de Nintendo Switch e possuem um Nintendo Switch então por esse motivo estou trazendo pra vocês gameplay eu vou trazer algum tempo de gameplay, vou mostrar um pouco das ceninhas uma vantagem também do Red Dead Redemption é que essa versão temos legenda em português do Brasil até que enfim, então eu vou deixar rodando um pouquinho, vou mostrar um pouco de gameplay a minha gameplay vai ser um pouco criminosa, mas o importante é vocês conseguirem ver como que o jogo vai rodar então bora pra gameplay. Bom, aqui já na telinha do Nintendo Switch vamos para Red Dead Redemption, vou usar esse Profile Geek, que é o que eu uso aqui pra capturar para o YouTube. Então vamos para a gameplay do joguinho vou deixar rolar tudo aqui pra vocês e vamos que vamos logo aqui, já né? Até que enfim, português do Brasil, aí cara pô, é difícil fazer isso, Nintendo? Todo jogo tinha que ter, cara tá, não tá nada, né? De demais? tá vou deixar aqui mais um pouquinho aqui, galera que tava usando o fone no último volume vai ficar assim mesmo, que eu não consegui, porque sou bom então vamos lá, aperte cruz, né? Red Dead Redemption, normal, extremo e Unhead Nightmare bom, como a gente já me conhece, né gente? então a gente vai no normal mesmo aqui básico não foi possível encontrar um jogo salvo continuar sem salvar, criar um novo jogo vamos criar um novo jogo aqui, quem sabe trago mais gameplay pra vocês tem um recurso de salvamento automático ativado, tudo bem bora, segue a vida salvando, não desligue o seu console Nintendo Switch então vamos lá, Êxodo nos Estados Unidos vamos ver a ceninha, vamos ver a ceninha uma cena triste, já uma música triste sai da frente, parece o Braz daqui a gente de São Paulo, né? quando vai entrar no metrozão, no trenzão fazer balde ação, vocês não estão ligados nem todo mundo tá ligado, como é que é? com mais desligos extra, extra, ajuda a beneficiar os homens extra, 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 escreva tudo no caso ai, vê o cara, hein, garota e aí, veja o cara escreva tudo no caso Bill Williamson, hãgão, garota Bill Williamson, hãgão da banda Bill Williamson, hãgão da banda Bill Williamson, hãgão da banda viro, extra, extra, por exemplo Tenho certeza que muita gente jogou no Playstation 3, né? Não tinha legenda, né? Em português. Rockstar. Mercenária. Mas tudo bem. Vou na mulher dos outros, cara. Eu já joguei ontem à noite um pouquinho na minha outra conta, gente. E eu gostei até onde eu fui, hein, galera? Vamos ver se... Quanto tempo... Se não vai ficar um vídeo muito extenso, né? Vamos ver se eu consigo chegar até onde eu cheguei. Vou deixar a ceninha aqui rolando tudo pra que vocês vejam como está rodando 100% no Nintendo Switch, tá, gente? Pra vocês verem. Aqui em jogo no Playstation 3 também. No Xbox 360. Uma ideia aí de como que... Red Dead Redemption. Se vale a pena esse port, né? Tem muita crítica, né? Eu joguei e eu entendi muito das críticas. O importante é você ler a crítica e também ter a sua experiência, né? Tipo, não copiar 100% no que você lê ou que você assiste. Tem que... Bem, eu, por um, eu sou grata, Mrs. Bush, que eles finalmente trouxeram a civilização para essa terra selvagem. Eu não consegui concluir com você mais, meu querido. Meu pai disse sobre essa terra e eu sei que ele vai nos procurar, por favor, com como a gente ajudou. Sim, eles perderam a sua terra, mas eles ganham acesso ao inferno. Você vê? O que eu acho complicado é que você vê que não foi assim, não teve um aumento de, sei lá, um remaster, sabe? Um trabalho, assim, da Rockstar, até onde eu joguei. Por isso que eu falo que ela é mercenária. Só quer dinheiro. Não, apenas anjos podem voar, Jenny. Não, não, aparentemente as pessoas podem voar. Você não ouviu? Em Kansas, um homem até tem um carro para voar. Eu nem pensei assim, Jenny. Os cantorinhos deles chegam na cidade. Aparentemente, o Sr. Johns quer correr como governador, que é por isso ele é tão preocupado com limpar o estado. Nath, Johns, sim. Sua família não é nada mas um burro de rosa que veio aqui depois da guerra. Eu não quero... Não, imagina. Ela não quer julgar, não. Ah, jura? É você que tá dizendo aí, né? O que você tem que lembrar, meu querido, é que nós nos trouxemos aqui para divulgar a palavra. E a palavra e a civilização, eles são a mesma coisa. Eles são os hermosos. É a oportunidade que nós temos. A chance de viver entre pessoas que são decentes e que não nos matem. Hum, agora que eu vi uma personagem. Vê como você assistiu outras vezes. É tão confusante, pai. Às vezes, eu acho impossível fazer a distinção entre uma amada... Eu quero dizer, eles sempre precisam ser a mesma coisa. É confusante. Mas você só tem que me perguntar se você precisa de ajuda. Verdade. Bem, aqui estamos, mrs. Brown. Do Armadillo. Chegamos já na cidade. Em Armadillo. Já estamos na gameplay aqui. Já salvou. Gameplayzinho rodando. Jogo rodando. E... Vamos lá. Segura e para correr. E... Corre aqui. E ó... Tum, 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 tum. Legal. Assim... É... O Red Dead Redemption do Playstation 3, cara... Eu acho que eu só vi amigos jogando, tá? E eu cheguei a dar uma olhada em algumas gameplays. No Youtube. Mas eu, particularmente, não joguei na época, né? Se ouviu alguns comparativos... Não vi que mudou muita coisa, não. Mas que é um jogo legal, sim. Sim, eu sou o John Marston. Algumas vezes... Eu sou o Jake. Esses amigos do Blackwater me contrataram para te guiar. Eles não são meus amigos. Estão felizes de te conhecer, Jake. Eu tenho os cavalos assustados e prontos à frente. Eu tenho os cavalos assustados... Eu tenho os cavalos assustados. Eu não vou achar que você é o Jhinx. Eu tenho os cavalos assustados. E a gente vai encontrar que eu tenho os cavalos assustados e que eu tenho aqui! Eu tenho mais uma corrida. Eu tenho a esclareza para nós. Eu tenho os cavalos assustados. Eu tenho os cavalos assustados. Agora vamos acompanhar aqui, ó. Aqui pra reduzir. Opa, opa! O cavalo entrando no outro cavalo aqui, mas tá de boa. De boa esse tipo de coisa acontece. Acontece, isso é normal. Acontece, cavalo entra no outro cavalo mesmo. Mas eu quero pô-lá-lá. Ah, mas eu quero pô-lá-lá. Ah, se você não me importe dizer. Quem disse que eu era um cara decente? Eles foram abandonados há anos. As pessoas dizem que foi construída durante a guerra mexicana. Qual tipo de soldados era lá no tempo? Por que eles foram embora? Eu não estou totalmente seguro. Eu ouvi que eles tinham que ir ao norte para lutar indígenas. Talvez eles sejam cansados de ser soldados e estavam procurando de ouro. Você sabe como as coisas são. Então, o que você está fazendo no forno? Estou procurando um velho amigo. Então, como eu disse, eu não sei se você está fazendo no forno de todas as partes esses dias. Você sabe que você vê que ela é tão sociável como um alfabeto de faculdade. Quer dizer, eu não quero julgar um homem pela empresa que ele mantém, mas... Bem, ele não foi amigo há muito tempo. Você está planejando um tempo em armadilho, Sr. Marston? Eu confio, eu não planejando de ficar muito tempo. Bem, se você está arrumando alguma empresa, você pode fazer um pouco pior do que em armadilho. Você está planejando um pouco o que em armadilho de faculdade, não é como os cães que saíram. Caramba, essas garotas não estão nem fitas para o que você está fazendo no forno de todas as partes. Mano, eu estou com medo. Não somos todos? Sim, então foi o Marshal que me escolheu. Lee Johnson, você conhece ele? Eu acho que eu ouvi o nome dele. Diz que ele recebeu um telegrama de algum tipo de Blackwater Bigbugs, perguntando por um cara. Eu acho que não é meu negócio. Isso é certo. Blackwater. É, eu gosto desse estilo de jogo, Sr. Marston. Você está falando, não é? Não. Eu estou apenas comendo o cachorro, mestre. É como eu sou. Eu não quero nada. Confira-me, existem coisas que você é melhor de não saber. Coyotes, que desculpa de boa comida. Não é longe agora. Você vai ver o forno quando chegar à cima dessa ruta. Vamos chegando lá no Forte, que é onde a gente tem que ir. Mais uma ceninha. Escute, mestre. Este aqui é o que foi deixado no Forte, Mersa. Alguma gangue entrou e levou o lugar. Então eu entendo. Este aqui é o que é o que nós partimos de um lugar, amigo. Você vai ter um bom tempo. Ah, vai ter um bom tempo, assim. Vai ter um bom tempo. Vai se divertir demais. Vai ser assim. Vamos lá no Forte. Bom, ó, galera. Sendo sincero pra vocês, pra um jogo rodando no Switch, eu achei que tá rodando bem legal. É... É assim, se você não jogou ainda, né, no... O PlayStation 3, que nem eu, não joguei, não sei muito da história, eu acredito até que... Seja divertido. O problema, né, a minha crítica é os preços, né. Mas assim, de gameplay... Falando de história, né, vamos falar principalmente de história? Vamos falar mais de história, vai. Vamos falar que não é interessante. Vocês vão acompanhar aqui. Bill! Bill, eu vim para você. Bill Williamson! Vem aqui, agora! Vem agora, John. Não me faça matar você. Ninguém precisa matar ninguém, Bill. Tá atrás do Bill Clinton. Você deve pensar que eu era nascimento ontem. Você sempre pensava que eu era um idiota. Isso não é verdade, Bill. Você era meu irmão. Eu vim para tentar salvar você. O cara tá notado de cara. Parece que eu preciso salvar. Bill, por favor. Eles querem matar a gente todos. Eu posso te ajudar. Você nunca precisou, né, mano? Você só parece... ... salvar você. Eu posso te ajudar. Bill, eu implore que você pense sobre isso. Você implore que eu? Você implore que eu? Você implore que eu? Você sempre foi uma pessoa para palavras fantástica. Eu implore que eu? Ela tá bravão mesmo. Aconteceu alguma coisa. Ele não é muito inteligente, né? Dá pra perceber. Para enviar alguém só um pouco mais impressionante a próxima vez. Tá vendo? Dá brilhante. Não dá uma tremidinha. Eita. Oh. Pai. Os caras já tiraram no John ali, não tiveram nem compaixão do cara, o cara, tipo, pô mano, só ia sacar arma só. Ele não ia tirar, ele só ia sacar arma, nada a ver, né? Confesso pra vocês que quando eu joguei ontem, eu achei que ele tinha morrido mesmo, porque eu vejo alguns memes, uns negócios de Red Dead Redemption 2, enfim, eu achei que de repente você só jogava com esse personagem durante um tempo e trocava, mas eu vou dar o spoiler pra vocês. Se você tá assistindo, você vai ver o spoiler aí, porque ele não morreu, né? O pessoal veio dar uma força aí, mas eu achava que ele tinha morrido. Salvando o game. Novos amigos, velhos problemas. Bem, você está vivo. Então, parece... Então, como você se sente? Eu não sei a palavra polícia para isso. Eu sei. Estúpido é a palavra que nós usamos aqui. O que você estava fazendo? Eu estava... Eu estava fazendo algo estúpido. Demora um pouco para renderizar algumas partes. Depois que você não morrer, o médico disse que você estaria bem. Ele ganhou as bolas de um pouco de dias atrás. Bom. Isso custa-nos 15 dólares. 15 dólares. Hoje você pode pensar que 15 dólares é pouco. Você queria morrer? Mas naquela época era um pouco de dinheiro. Eu quero pensar em tempos assim, né? Não sei que ano que é, mas... Ela já falou que ela é solteira, hein? Você pode estar certo, senhora McFarlane. Eu não sei. Então, o que você estava fazendo? Estava tentando dar o senhor Williamson uma chance. Por o tempo antigo. Você conhece o Bill Williamson? Eu o conheço. Um tempo atrás. Então, o que ele estava fazendo? Hum. Pelo que eu entendi de gameplay até agora, gente. Parece que ele está sendo forçado, né? O que você ia fazer agora? Agora eu vou fazer um tempo e ir atrás dele de um jeito menos gentil. Bom, isso parece muito divertido, Sr. Marston. É bem heróico. Justo como em aquelas pedras que meu irmão costumava ler. No entanto, se você me desculpe, eu tenho um rancho para correr. Por isso, se você está se sentindo melhor, por que não tomar um rancho comigo mais tarde? Me ajuda a patrolar o perímetro. Você pode encontrar um pouco de dinheiro que nós gastamos em bilhões de médicos. Claro. E obrigado por salvar minha vida, eu quero dizer. Na próxima vez, Sr. Marston, eu recomendo que você não tivesse perdido muito bem. Gostei do sotaque deles, assim, eu achei muito bom. Uma pena que ele não tem dublado, né, gente? Ia ser legal se tivesse dublado em português. Bom, aqui, voltando para a gameplay, né? Você vai até a Bonnie. Vou mostrar um pouquinho dessa vida aqui para vocês verem. Nossa, até que ele está conseguindo correr legal. Olá! Ok. Pulando aqui. Aqui. Assim, eu gostei da movimentação, achei legal. Mas é exatamente assim, né, galera? Muito similar ao que tinha no Playstation 3, na minha opinião. Acho que não mudou nada. Agora ele voltou a colocar a mão ali, né? Para mim... As gameplays que eu assisti... Mas para o Nintendo Switch, para mim, está rodando legal. Vamos... Entrar aqui e falar com a Bonnie. Sr. Marston, volta no land do living room. Fala, tá ali, ó. Eu pensava que era o tempo que eu comecei a pagar esses 15 dólares. Eu certeza que posso usar um par de mãos extra por aqui. Vamos ver se nós podemos pegar você de volta no sábado. Ah, ela quer que eu caminhe com ela. Já saiu, já empurrando ela, já é mal educado. Segura um ar aqui, ela tá vindo ali. Vamos já pra lá. Vou ter essa karma aqui, mas eu não posso atirar em ninguém ainda. Estou feliz com meus quartos atualmente agora, Sra. McFarland. Vamos lá, meninas. Eu vou mostrar para o próximo. Vamos lá. A bala aqui é mais da hora do que o outro, hein? Vou segurar o B. Vai seguir na mesma velocidade. Eu tô com a arma na mão, né? Se eu for guardar, não. Eu guardei, guardei. A sua direita é o General Stork. Você não vai encontrar o Parísio em uma forma alta, mas é bom para os essenciais. Muito conveniente. Eu não acredito que eu nunca vi um rancho com um barco no ar, legal. Tobacco, hardware. Será que vem de placa de vídeo ali? Eu acho legal trilha sonora, gente. E aqui é o corral. Essa é para os rãs. O que você acha? Eu não sou experto, mas certamente parece que eu posso encontrar um corral. Eu suspeito que você tem roubado mais rãs do que você tem frio. Agora, onde você conseguiu essa ideia? Primeiras impressões são difíceis de arrancar. Eu acho que essa menina aí tá afim do personagem, hein, mano. Eu tenho essa impressão. Essa é a estação de trânsito. As coisas certas foram mudanças desde que a linha finalmente foi terminada. Traz em todos os tipos de novos, como você. Eita! Isso é tão ruim! Desculpa aí. Desculpa, mano. Eu me atrapalhei ali. Vai! Oi? Tô vendo a estação aí. O problema é que quando você olha pra... A estação, o controle fica meio maluco. Meu doido. Vou dar essa voltinha aqui com ela. Essa é a bairra lá. E aqui nós estamos, de volta na casa. Vamos parar por um tempo, antes de irmos para o controle. Oh, você não vai ter desculpação de mim, Sr. Farland. Coloca o cavalo ali. Estar à frente. Estar à frente. Eita, derrubei ela. Eita! Amarra o cavalo ali. Ixi, mano. Derrubei a mulher. O que você está esperando? Vamos lá, eu não bico. Derrubei a mulher ali, mano. Oxe, já me ofereceu uma bebida gelada. Sem não, viu, cara? Sem não, não sei não. Isso aí, não sei não. Tirou até um cochilo ali. Sr. Marston. Sr. McFarlane. Lembra de eu te dizer sobre o problema que nós estávamos com os wrestlers e outros indesiráveis? Eu. Você vai me ajudar a me manter a atenção na linha de propriedade esta noite? Claro. Eu quero ver apenas quem está passando em nosso país. Esta é uma boa arma. Vamos, vamos sair. O país está muito bonito e em torno. Aqui agora tem que sair dando um cheiro. Aqui escuro. Nossa, gente. Voltar no cavalo. Ele ainda está reclamando ali, está com a mão ali. Um pouco de reflexo aqui, porque essa hora para jogar aqui é muito claro. Tive que clarear a sala aqui para poder ficar legal na câmera. Mas para eu enxergar está difícil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tente seus olhos abertos e tenta não levar o outro tiro. Acompanhe a Bonnie. Obrigado, Sr. Marston. Eu me sinto muito feliz quando alguém está junto com você. Eu me sinto muito feliz agora que eu tenho um rifle. Bem, com seu trigo e minha intuície feminina, você é uma mulher que você é casada. Essa mulher aí está com um papinho com você. Fique esperto. Fique esperto, mano. Vai querer te derrubar. Fique esperto. Caramba, esses rábis estão atingidos de novo. Vamos, vamos sair deles de uma vez por todas. Vamos, vamos. Atirar em coelho, mano. Atirar em coelho, mano. Atirar em coelho, mano. Eu estou com um problema no meu monitor, que às vezes a resolução cai e ele fica meio maluco. Vai ficar preta e branca. Obrigado, Sr. Marston. Parece que vamos ter um rabo de stew amanhã. Matou os coelhos, nada a ver, mano. Os coelhos não fizeram nada, mano. Ele entendeu por que está... Se eu atirar errado, nós ainda temos bastante espaço para coelho. Se eu atirar errado, além da minha... Minha gameplay ruim, gente. Às vezes no monitor está te dando umas piscadas aqui, eu não sei. Se não é os russlers que roubam nossos coelhos, é os rábis que roubam nossos coelhos. Eu não sei por que você está acontecendo. Olha aí, coelhos! Fique-os antes de chegar aos animais. Vamos lá, eles estão indo para o chico. Pegar os coelhos, mano. Ah, mano, se você ficar... O que você está fazendo? Fique-os antes! Fique-os antes! Esses são o coelho! É só um maluco que tivemos que perder nenhum dos carros. Vamos voltar para o seu quarto. Você sabe, você realmente pode lidar com um rifle. É algo que eu tive um pouco de experiência. Talvez o Bill Williamson se tornou sorte, depois de tudo. A sorte não se tornou realmente, miss. Você é um homem útil para ter perto do rancho, isso é para certeza. Mas não pense que eu esqueci o que você trouxe aqui. Nós faremos o que pudermos para ajudá-lo. Eu aprecio isso, miss McFarlane. Aqui estamos. Obrigada pela sua ajuda, Mr. Marston. Me faz um pouco feliz que eu salvou a vida. De nada, estamos juntos. Deixe um pouco de dormir e eu te vejo na manhã. Boa noite, miss McFarlane. Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo. Se você dormir, acordará seis horas depois. E a munição extra. Beleza. Então aqui eu posso salvar o jogo e trocar de traje. Bom, eu vou salvar o jogo. É colocar o personagem para tirar um cochilo porque ninguém é de ferro. Então aqui você pode criar um... Aqui eu creio que é um salvamento manual, né? Então a gente faz o salvamento manual aqui. Salvou e tal. E beleza. Começou o jogo já no outro dia. Bom, pessoal. Como vocês viram aí, mostrei bastante tempo de gameplay. Mostrando, claro, desde o começo do jogo. É... A intenção era mostrar como ele estava rodando no Nintendo Switch. Então... Assim, está rodando legal, né? Mas eu acho que a Rockstar poderia ter investido um pouco mais aí. Deixar mais bonito o jogo. Fazer algumas coisas mais legais. Aí para que tivesse uma justificativa ao preço elevado desse jogo, né? Tem ele para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch. Vi muita gente falando aí de que roda igual praticamente nas três plataformas aí. E, na minha opinião, tinha que estar mais bonito, né? Está muito remetendo ao Playstation 3, do meu ponto de vista. Mas se você nunca jogou, aparentemente a história é muito boa. Muita galera, muita gente fala muito bem do Red Dead Redemption. E pretendo jogar ele mais para frente aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui!